E aí turma, JonJon aqui na área. Hoje eu trago pra vocês aqui um vídeo aqui libertando os três dragões do jogo. Também é um item pra troféu, tá? Eu vou fazer aqui os três dragões. Vou deixar aqui rolando o vídeo, tá? Não tem, na verdade, muita dica sobre o que tem que fazer. É mais ver onde tá os itens pra poder quebrar e libertar os dragões, ok? Então vamos curtir aí o vídeo, valeu! Tranquilo! Aangaçando! 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 Um dragão acalentado A mamãe contava histórias Vamos ajudar? Esse dragão é perigoso Deve ser Mas parece tão triste Um dragão é perigoso Não tem nenhum costume Deve ser um povoado pequeno Cuidado atrás de você Atrás, toma cuidado Cuidado com eles Vai, use isso aqui Lista E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vai, toma cuidado. Tchau. 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 Pai, toma cuidado! Ai-ya! Lista! Tô sem fôlego! Garoto! Sim, senhor! Ah! Tava me perguntando sobre isso! Tava me perguntando sobre o very melhor do que você é algo. Cuidado de nenhum lado. Te avançar! Fale! 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 Fale. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cuidado com ele, guarda. Preparado. Cuidado. 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 O altar do dragão. A mamãe falou sobre três dragões acolhentados em Midgard. Esse lugar deve ter a ver. O pedestal tinha três rumas. Vamos achar os outros dois e soltar todos. Isso não nos interessa. Eu sei, mas é o que a mamãe iria querer. E parece a coisa certa. Suprima as emoções. Seus inimigos não vão hesitarem usá-las contra você. Sim, senhor. Seria perigoso destruir os outros? Se é o que a sua mãe deseja. É. Você é muito ansioso. Ele pode atacar e vamos ser obrigados a matá-lo. Ah, é mesmo. Vou ficar pronto. Veremos. Siga-me, Andrés. Isso aqui. Vai! É, bem feio. E aí, Andrés não chorou. E aí, Andrés não chorou. E aí, andrés? Uh, aqui é a chave 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 Não, 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 não. Cuidado com ele! Vai, toma cuidado! Cuidado com ele! Você está melhorando. Lutou bem, adeus. Obrigado, pai. Digo, adeus. Digo, adeus. Digo, adeus. Adeus. Ademe-ar. 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 Tchau. Tchau. Ah, o ar fresco é tão bom. Tchau. 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 Sim. Por favor, não devore a gente. Por favor. Garoto, prepare-se. De nada. Tchau. 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 Essa é a sua chance! Ainda não! Numa! Mais um já era! Cuidado, pai! Pra ir agora! Por que a madura existente? Vai, seu cuidado! Desculpa! Ainda não! Tome cuidado! Tome cuidado! Tome cuidado! Vai! Ponto, pai! Vamos soltar ele! Será que ele vai lembrar de você? Não sei, rapaz. Mas muita coisa mudou desde a última vez! Eu tinha pernas! Vamos lá. 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 Atreus. Vamos lá. Tô, Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Olha aqui, garoto. Sim, senhor. Hum, bom saber. Tchau. 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 Tchau.